E aí, torcedor gremista, quem está falando é o Pablo Bueno, queria dar um recado para vocês, para vocês não caírem em fake news, muita gente se preocupa em ser o primeiro e não em falar a verdade, então estão criando muita fake news aí dizendo que o Ferreira pediu X, que o Ferreira pediu não sei o que, é tudo mentira, entendeu? O Ferreira está muito feliz no Grêmio, tem contato até 2023 com o Grêmio, entende? Logicamente, nós vamos ouvir o que o Grêmio tem para nos falar com todo carinho, porque o Ferreira está muito feliz, está desenvolvendo o melhor futebol, está encantando o país inteiro, graças a Deus, o talento dele é o Grêmio por ter dado a oportunidade, então pessoal, não caia em fake news, não acredite quando um fala isso e fala aquilo, que é sempre aquela fonte, eu confio, entende? Então essa fonte aí não serve, entende? Então, queria falar para vocês, outra coisa, quando eles falam de comparação de X, de jogador tal, jogador tal, amigo, o jogador merece ganhar, sabe por que ele merece ganhar bem, porque o futebol hoje gera muito, muito, muito patrocínio e muito rentabilidade aos clubes e retorno, então o jogador para o seu artista, ele tem que ganhar bem, tem que ser bem pago, então não tem esse negócio, ah, o fulano ganha tanto, ele tem que ganhar tanto, isso é tudo mentira, isso é tudo pessoas que se dizem gremistas, né, que se dizem ser gremistas, que na verdade não são, e por alguns que a gente sabe que é colorado e quer botar, fazer tumulto no Grêmio, entendeu? Então eu falo para vocês, não caem em fake news, não existe isso, o jogador merece ganhar, porque eles são minoria, a maioria ficou lá atrás, ficou no caminho, esses que chegaram aos grandes clubes, no Grêmio, Grêmio, qualquer outro time grande do Brasil aí, eles são a minoria que venceu, então eles merecem ser bem pagos, porque deixaram de, não tiveram infância, as famílias, às vezes deixaram de estar com eles na melhor fase da vida, que é ali, 8, 9 anos, 10 anos, a maioria já estava aí por aí, tentando ser jogador, então eles merecem ser bem pagos, nunca falei nada de, ah, que eu quero falar igual de fulano, ciclano, ferreira, que isso é tudo mentira, isso é criar problema, entendeu? Então aqui é um recado verdadeiro, hoje em dia a verdade é raridade no mercado, ninguém está preocupado em falar a verdade, estão sempre querendo criar notícia, então vai aqui, fake news, a gente, né, dando no meio da fake news, fiquem bem, torçam para tudo dar certo, e é o Grêmio, é o Ferreirinha. Tchau! 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 Tchau!